A missa do aniversário da Irmandade Seguida de um passo pela alma dos irmãos e irmãs que já partiram Depois tem as imagens do Senhor do Calvário O Senhor das Almas E depois, porquê os cílios dobram pelos irmãos e irmãs da Irmandade No fim da terra na vida, de manhã ao queijo da tarde E no longo, adeus da despedida Em 8 de março de 1757, sua santidade de Papa Benedito XIV Através de um grande cartão decidiu privilegiar todas as missas celebradas em qualquer altar Pelas almas dos irmãos e irmãs da nossa Irmandade Obrigado, 28 de novembro de 2015 Muito obrigado E agora vai falar o representante da Associação Bruguesa Apoio à Terceridade Casimiro Agora cá estão o meu papo Em primeiro lugar agradecer o convite que nos foi feito lá na LOR Felicitar a nova direção e ensinar-lhes muitas felicidades e facilidades Porque não é fácil nos dias concorrentes conseguir fazer-lhes dar estas coisas para a frente E agora tenho aqui então uma lembrançazinha Faça favor Obrigado Na passagem do 29 aniversário da LOR Felicitações da Associação Bruguesa de Apoio à Terceira Idade Felicitações da Associação Bruguesa de Apoio à Terceridade 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 Bem como aos associados que o acompanham e dar-lhes parabéns por mais um aniversário à Associação de Presídios e ainda salvá-los, como a todos os presentes, em especial os representantes das associações e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sacavém e Bruménio. A nossa Irmandade, que voltou 280 anos de existência no passado dia 5 de abril de 2020, sendo-se honrada por mais este convite que nos foi formulado pela direção da ANALOR, para estarmos presentes na vossa festa. Como associação que talvez somos, não nos podíamos abordar a este encontro do Orienses, amantes da sua terra, porque dele, com certeza, advém convívio, diálogo entre novos e conhecidos interlocutores e análise possível, serena e profícua sobre as contrariedades do que passam a suscetir-nos e também sobre o futuro da nossa terra, por sinal, um tema atual e muito caro para todos nós e também muito sério para quem vê Louriga com o coração. Os louriguenses precisam destes encontros com vídeos que a ANALOR nos proporciona todos os anos para se conhecerem melhor, melhor, serem mais unidos, mais autênticos, mais bairristas, menos drutistas e ganhar coragem para colaborar e participar na execução das nossas tradições, que são muitas, mas que algumas, infelizmente, já estão em vias de extinção, ou mesmo extintas, como a de São João, os fogueiros do Rosmaninho e a do dia de Santa Cruz. Falar dos louriguenses, em especial daqueles que apenas são só espectadores do que se passa e faz na nossa terra e dos caminhos a percorrer rumo ao futuro, não é tarefa fácil, pois há sempre o risco de incompreensão e de referir-se de certas terribilidades de alguém mais sensível. Contudo, como quem não arrisca, não arrisca, sugiro a alguns conterrâneos nossos para que não façam juízo depreciativo daqueles louriguenses que ainda falam com a tal pronúncia que, durante muitos anos, foi característica de todos nós, pois está inserida na nossa identidade. E também para que não depreciem aqueles outros que, na forma de se expressarem no cotidiano, continuam com a persistência a pronunciar palavras criadas pelos nossos três avós. E quer-se queira, quer não, são palavras muito nossas, da nossa identidade. Vou dar, vou dar os exemplos, calhuras, xixas, cúmbaro, guarda, boa, sanginês, névoa, corela, e há muitas mais. Estas palavras fazem parte da nossa herança. Grande parte da sua filmologia é a nossa com certeza. Não as votemos ao esquecimento. E agora, se me permitem, termino com uma poesia, com uma poesia simples, da autoria de um origuense, também muito simples, que me foi e é muito querido, e que se chamava, e chama, sempre que eu falo dele, António da Costa Madreira, era o meu pai. Minha terra é loriga, eu a não posso negar. Fica na Serra da Estrela, num cantinho de Portugal. Viva loriga, que é a nossa terra, que é a nossa mãe. Nós somos serranos e loriguenses também. Muito bem. Tem direito. Muito bem. Aplausos. A senhora, a senhora, a senhora, a gente, o que é... É o exemplo de traduzir as palavras que pariu... Isto é que seria assim? A terminologia... E uma das farmacêuticas dizia que realmente nunca se tinha percebido nada. Portanto, se não é algo que se está a perder. De qualquer forma, eu disse-lhe apenas uma frase simples para que ela percebesse daquilo que estávamos a falar. E eu disse-lhe assim, olha, eu hoje de manhã vi um menino, acho que até disse um garoto, vi um garoto inteiro no planquinho. Disse-lhe só isto. E ela, professor, não percebi nada. Já está. Da parte da manhã, deu-me na cabeça de ver o primeiro letivo da Ana Lota. E a primeira carta, que lá está, é nada pelo presidente. E está lá o outro, eu mesmo, Carlos Amaro. De todos os estudos que lá estão, são só os dois. No entanto, foi em 93 que me pediram a colaboração. Estamos em 2016 e ainda estou. Manejas que dentro do possível, contem comigo. Enquanto cá estiveram, eu faço as 8 dias e isso. Enquanto não puserem macros, tanto puserem macros. Mas é para mim que eu depois peço para os ficarem cá. No entanto, desejo-lhes nas necessidades, aos novos quadros sociais, que tudo corra para bem de todos, está tudo dito. Boa viagem, muita saúde e venha muitas vezes. Sim, bem. Agradeço-lhes, não precisa de ter que ficar bem de novo. Estou obrigado. A Ana Lota continuou a conviar e a pedir a toda a colaboração. Enquanto sentires forças e vontade para trabalhar. O nosso senhor mais vagando. Não, tanto para dizer. Em 1953, foi a primeira vez que eu fui a Sacabém. Em setembro de 53. O prior velho era bem diferente. E se acabar, então vai. Porque se acabar, neste tempo, não tinha um edifício novo. Nenhum. Muita saúde. Está bem? Contado. Olha os teus. Quantos? Quantos? Feliz. Obrigado.